É galera, hoje mano a gente vai rodar um pouquinho a mais aí rapaziada Mano, se vocês gostam desse tipo de vídeo já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo no canal Então sem mais enrolações vamos pro vídeo pessoal Que hoje não tô muito pra enrolação Hoje o videozinho vai ser longo, então vamo embora pessoal Tamo aí com a 29, mano, hoje a gente vai pra Indatuba Só que a gente não vai entrar na cidade pessoal Porque eu não gosto de entrar lá sozinho galera Porque é uma cidade movimentada, então se acontecer alguma coisa mano Vou tá sozinho aí, daí fodeu né mano Mas enfim pessoal, eu vou lá mais ou menos numa entrada lá que tem de estrada de terra Depois eu vou voltar e vou voltar pela uma estrada lá perto de Montemor pessoal Pela estrada de terra mano Então sem mais enrolações vamos pro vídeo mano Tchau 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 Bom rapaziada, chegamos aqui em Gargel mano A única coisa que tá me preocupando rapaziada é o tempo pessoal Tá um tempinho meio de garoa, garoa sabe, chuva, essas coisas E eu não tô afim de pegar chuva pessoal Porque eu tô com o celular mano, e com o celular vai complicar um pouquinho cara Eu não ligo de barro mano, o foda é o celular mesmo pessoal Mas mesmo assim vamos continuar a nossa trilha aí né mano Eu acho que não vai chover porque tá muito frio mano Sim Ah hein É galera, chegamos aqui num lugar mano, bem alto Pra ver a cidade lá no fundo Olha só que bonito pessoal Da hora né Legal a paisagem aqui mano Top demais Pessoal foi aquilo que eu falei mesmo, tá garoando mano E aí Tchau, tchau. Bem de leve. E galera, eu acostumei tanto, mano, nessas trilhas que eu faço aqui. Acostumei tanto com elas que eu não sinto mais a canseira de antes, mano. Antigamente, nossa senhora, passava aqui e eu tinha que subir empurrando. Só que agora, mano, o negócio ficou tão leve, cara. Que eu não sinto mais, mano. Subo de boa, cara. Só tô subindo devagar aqui porque eu tô com o solar na mão. Mas se eu não tivesse ido, eu tava lá na frente, mano. É, rapaziada, tamo aqui, mano. Na entrada da Rota dos Cavaleiros. Na volta a gente vai pegar essa estrada descendo aí, mano. E a gente vai passar perto de Montemor. Só bora, rapaziada. É, rapaziada. Tamo chegando no destino, mano. Paisagem bonita aqui, ó. É meio que uma matinha fechada e uma trilhazinha dentro, rapaziada. Eita. Nossa, eu não vi esses buracos. Então, mano, é bem daorinha aqui, cara. Bem divertido. Um lugar bonito, mano. Tem luz aí, cara. Só acho que isso aqui de noite não deve ser nada agradável, né? Tem luz aí, cara. Mano, chegamos aqui onde eu queria chegar, pessoal. É bem aqui, mano. Num portalzinho aqui, mano. Na onde o ciclista sai, né, pessoal. Na onde o pessoal de Itatuba entra pra trilha aí, né, mano. Legal a trilhazinha aí, pessoal. Ali na frente ali tem tipo umas rampinhas pra você ir por lá, fazer umas graças. E ali, pelo que eu tô vendo naquele poste ali, mano, aqui, pessoal, tem chaves, mano. E eu acho que essas chaves é pra você mexer na bike, cara. Pode ver que elas tão com cabo de aço, mano. Com certeza é pra vocês pegarem e mexerem na bike, cara. Eu acredito que seja isso, né, mano. Sei lá. E aqui tem uma bombinha de ar, pessoal, pra você calibrar o pneu, mano. Só que, pelo visto, já estouraram. Estouraram aqui, né, mas tem essa aqui, pessoal. E estouraram também, mano. Os caras arrebentam com todo. Puta que pariu. Rapaziada, vocês acham que é mole, mano? Agora que eu reparei. Isso aqui é um suportezinho, mano, pra você pôr sua bike fazer sua revisão aqui antes de entrar pra trilha, mano. Que zica. Da hora, mano. É, galera. Dando uma pausa aqui, mano. Uma descansada. Uma pausa de um minuto, né, mano? Mas, enfim, pessoal. Eu vou dar uma reguladinha no freio, mano. Uma ajustadinha na suspensão antes de entrar ali, mano. Porque ali o bagulho já é diferente, mano. Ali a gente vai entrar, vai passar perto de Montemor e a gente só vai sair na minha cidade, mano. A gente não vai passar nenhum lugar de pista, nenhuma trilha de boa, mano. É tudo trilha foda. Então, só bora. Rapaziada. Tamo aqui, mano. Estradinha reta, só que, cara. É como eu falei, mano. A trilha aqui é diferente, cara. Porque não é aquela estrada lisa, mano. É aquela estrada, sabe? Quando chove e fica barrenta. E depois que seca, vira uma merda, mano. Então, é esse tipo de estrada aí, cara. E o bagulho é chato, cara. Porque a bike quica muito, mano. Cê é louco. Olha isso aqui. Rapaziada. Aqui é um lugar, mano, que geralmente eu passo por aqui só que eu desço meio rápido, mano. Porque eu não curto muito aqui. Só que se eu passar lá por cima, mano, eu passo um perigo da pega porque tem um pedacinho de pista, cara. É um pedacinho curto, mas eu acho bem perigoso. Não gosto de fazer. Aqui a gente vai pegar aquela subidinha aí, né, mano. E bora subir, a gente vai atravessar no meio da pista. A gente não vai passar pela pista. Então, tá de boa, pessoal. Só que aqui é meio deserto, mano. Eu não curto muito aqui. Mas, vamos lá, né. Só ir rápido. Mano, não inventa moda, cara. Você aí, cara. Que quer chegar num lugar mais rápido. E quer uma opção mais fácil, cara. Não inventa moda, mano. Eu tentei fazer o bagulho mais fácil, só que, cara, a subida, cara, que tem aqui, pelo amor de Deus, mano. Só Jesus pra ajudar a subir aquilo ali, porque, mano, não sei de onde eu tirei força pra subir aquilo, rapaziada. Que bagulho alto da pega, mano. Rapaziada, mano, fiquei perdido aqui, cara. Ainda bem, mano, que eu tenho o... Eu baixei um GPS offline, mano. Então, ele mostra a sua localização em tempo real, pelo sinal de GPS, na onde você tá, mano. Mesmo estando sem internet. Então, facilitou pra mim, cara. Eu já sei na onde que eu vou sair, mano. Só que, rapaziada, mano. Eu deveria, mano. Eu deveria ter ido pela pista mesmo, mano. Pra poder evitar isso aqui, cara. Porque, olha, mano. Você fica perdido depois de subir uma tremenda subida, mano. É de... É de ficar puto, velho. Você é doido, mano. Mas, enfim, pessoal. Tinha um ciclista passando lá do outro lado, lá, mano. Os caras olhando pra minha cara. Acho que deve estar perguntando. O que é aquele louco lá no fim do mundo, mano? Mas, enfim. Só bora, rapaziada. O problema, mano. Que aqui é muita, mas muita buraqueira, cara. Dá até medo de tortar um ar aqui, mano. De dar um buraco... Tanto buraco que tem, cara. Passar perto de ficar o cara aqui. Corroer tudo esse pneu, né, mano? Enfim, fazer o que, né? Mas, só bora, pessoal. Pelo que eu vi, mano. Eu vou ter que subir uma curvinha de um canavial aqui, mano. Eu acho que é esse aqui mesmo, mano. Porque, cara. Lá do outro lado, lá tem uma cerca, mano. Então, canavial de cana... Que a cana tá alta. Então, não dá pra passar. Se a cana estivesse baixa, mano, eu metia a bike em cima aí, que se dane, mano. E atravessava cerca de bike mesmo. Mas, como tá alta, mano, nem dá pra entrar, mano. É, aqui mesmo que sobe, rapaziada. Certinho, mano. Erramos feio agora, hein? Você é louco. Saímos no lugar certo, pessoal. Aqui é só gente reto que a gente vai passar a pista, mano. É, galera. Se não fosse GPS offline, mano... A gente tava até agora tentando achar o caminho de volta. Só que daí, mano... O que que eu ia fazer? Eu ia saber como voltar, né, mano? Só que, mano... Eu não ia voltar tudo. Então, o que eu ia fazer? Eu ia entrar no meio da cana com a bike, mano. Ia atravessar tudo. Porque voltar pra trás eu não ia. Mas, ainda bem, pessoal. Eu baixei esse GPS offline, mano. Porque eu pensei justamente nisso, mano. Justamente nisso eu pensei, mano. Então, eu fui lá e baixei, mano. Peguei e pensei... Pô... Eu passo no meio daqueles canavial, mano. Se eu fico preso lá, ferrou. Então, eu já tenho o GPS offline, mano. Que daí eu consigo me localizar em tempo real onde eu tô, né, mano. Enfim, pessoal. Ali tá chegando a pista, mano. Só bora, rapaziada. Mano... É aqui mesmo que eu queria sair, galera. Na pista, mano. Logo ali na frente é a pista. Eu tamo chegando, cara. E sério, mano. A gente ainda tem, eu acho que mais ou menos, uns 30 km pra rodar, rapaziada. De 30, 40 km, mano. Tem essa curvinha aqui, pessoal. Olha só. Essa pista aqui que eu não gosto, galera. Ela é muito, mano. Mas muito perigosa. Porque, cara... Olha essas curvinhas, mano. É muito fechada, cara. Pra um carro dar no meio de você, mano. É facinho. E depois o cara tá no meio de você, dependendo da pessoa, a pessoa não vai te socorrer, mano. Ela vai azarpar, mano. Ela tá de carro, ela vai sumir no meio do mundo, cara. E você se fode, mano. Então, cara. É bom evitar as coisas, pessoal. Mas, enfim, mano. Pegar essa trilhazinha aqui, cara. E o que tá me incomodando, mano. Nessa bike aqui. É que eu acho que como faz tempo, mano. Que eu não engraxo esses cubos, mano. A bike não tá embarando tanto, pessoal. Então, amanhã, mano. Eu já vou fazer uma revisão, mano. Chegar a tarde só pra fazer uma revisão na bike, cara. Vou gravar. É óbvio, né, pessoal. E vou postar uns vídeos shorts lá, porque os vídeos shorts do canal, mano, tá bombando, graças a Deus, mano. Você é doido. Pessoal, é... Já estamos saindo da estrada de terra aí, pessoal. Mais ou menos uns 5 km e a gente já sai da estrada de terra. E já chega na pista, mano. E, mano, pra falar a verdade pra vocês, eu não cansei, mano. Não tô cansado ainda, pessoal. Porque eu já faço essa rota aqui, mano. A única coisa que mudou é que eu fui pra Indaiatuba, mano. O que mudou foi isso, pessoal. E... Contando com o Indaiatuba, aumentou só mais uns 15 km, mano. Então, não foi muita coisa. Pessoal, agora a pista, mano. Essa pistinha aqui é mais sossegada, cara. Só que, mesmo assim, tem que tomar cuidado, mano. Rapaziada. Eu, pra falar a verdade, mano, sou mais fã da estrada de terra. Primeiro, que é mais divertido. Óbvio. Segundo, mano. Não fica prendendo a bike, mano. O asfalto prende muito a bike de pneu de cravo e não deixa a bike andar, cara. Óbvio, pode ver. Já perdeu o embargo, mano. Se fosse na estrada de terra, eu tava no embargo até agora. E, mano, terceiro, cara. É a questão da segurança, né, pessoal? Estrada de terra, querendo ou não, mano. Você vê um carro rápido, mano. Não tem como você parar, encostar, sair fora, entrar no meio do mato. Na pista, não, mano. Pra onde você vai correr? Você vai por a cerca, mano? O carro vai passar por cima de você, cara. Ó, que nem, ó. Vai passar um carro do meu lado, ó. Um carro, não. Um caminhão, velho. Aí, ó, mano. Tá vendo? É mais perigoso, rapaziada. Porque não tem na hora de você andar, mano. Na estrada de terra, você... Você anda nos canaviais de cana, mano, pra evitar a estrada. Aqui não, aqui não tem, mano. Então, essas três questões aí, eu prefiro... Eu prefiro a estrada de terra, mano.